Evelyn, qual é a diferença dos microdutos para os dutos tradicionais? A diferença basicamente são a redução dos diâmetros. Os dutos tradicionais, eles têm de 100, são os tradicionais, eu tenho subdutos de 32, 40, 50 milímetros. Os microdutos vieram para atender a demanda dos microcabos. Como os microcabos não têm proteção mecânica e também não têm a proteção de capa, os microdutos vêm fazer essa acomodação e proteção desses microcabos e também para suprir a necessidade de aumento da necessidade de fibras. O que nos tradicionais eu consigo atender um cabo de 144, nos microdutos eu consigo atender sete cabos de 144. E como que você está vendo essa substituição dos tradicionais para os microdutos? Aqui no Brasil, e aí pensando talvez na comparação em São Paulo com outros estados, as empresas já estão substituindo, precisa envolver a cadeia toda? Como está sendo feito esse processo? Bom, na questão de substituição, eu não tenho tanto. Eu tenho na questão de expansão das redes dos atuais. Ou seja, os provedores, empresas de internet, ESPs que precisam expandir na quantidade de fibras, elas precisam, não tem esse espaço. Então elas precisam de uma solução micro para atender essa necessidade que hoje não existe no poste, mas pode existir no subterrâneo. Então essa substituição, não, essa expansão, quando vier, elas vêm para o microduto, é isso? Sim, a intenção é que sim. Por quê? Se você pensar em enterrar toda a rede aérea, você não tem espaço no subterrâneo. Então se houver substituição, nesse caso do tradicional, é para a rede subterrânea. Eu entendo assim. E que essa expansão está acontecendo muito no Sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro estão encabeçando isso. Então eu já tenho instalações em São Paulo e também tenho instalações de operadores no Rio de Janeiro.